E aí jovem, tudo na paz? Hoje, segunda-feira, prosa de um ladeiro, do meu amigo, semana passada eu coloquei do tunico, essa semana vai ser o ponto do tio Bimba, estava na mesma prosa, no mesmo dia, eu simplesmente separei os vídeos. E eu quero mandar um abraço aqui para o Júnior Tordato, de Louisiana, São Paulo, e um abraço também para o Carlos Gisley. Ele disse que já começou a ter o mesmo resultado que eu tenho fazendo, usando o método que eu uso, o que eu coloquei aqui, eu coloquei o porquê, porque serviu para mim, fez muita diferença para mim, claro, claro que esse método, eu juntei várias, eu fiz vários cursos, juntei várias formas de várias pessoas, e juntei num só e fiz o meu método, e fez muita diferença para mim. E eu consigo mexer em animal novo, até animal mais erado, com uma dominância maior, eu consigo fazer da mesma forma. Correto? E é por isso que eu postei esses vídeos. E mais segue aí na prosa, mais um ponto aí do tio Bimba. E a partir de quinta-feira, eu vou mudar um pouco o assunto. Claro, mudar o assunto não. Então, a partir de quinta-feira, eu vou começar a responder perguntas. Tem muita gente fazendo perguntas. Ah, meu animal é do de um lado, meu animal é do de um, como vou acertar? Eu vou falar disso quinta-feira. Eu não vou fazer, não vai ser vídeo montado, não vai ser nada assim. Vai ser simplesmente uma conversa. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa em relação à doma, que querem que eu responda, vou ter o prazer de responder. Tá bom? E, tudo mais, acompanha, acompanha a prosa aí. E pude, mano. Eu escote esse burro, porque o burro, uma coisa, ele bate muito. Rapaz, quando aquele burro pegou três pés, me acha um formigueiro. Até hoje eu estou caçando esse burro. É, não. Eu vou para trás. Rapaz, mas cabe aí com a roseta da espora, arrasta no aranhão, até esse burro. E os piões tinham tudo esparramado, né? Não é grande, não é grande. Acabou. Falei, gente, você não é tropa para você trabalhar, não. E tinha mais dois burros calçados lá, bam. Só que você tinha que chegar, arrear ele de calça de couro, levar atrás de frente inteirinho, você põe nele lá na forma. Na forma de um burro. Na forma. Aí você chegava, arrear a vez, você podia pôr o pé no estribe e montar. Mas se você saísse dali, pôr o pé no banco e calçasse a espora, você podia montar nele e abraçar com ele. Ali o peito tá errado, e eu era o dia inteiro. Podia andar o dia inteirinho e o dia inteirinho ele voava. Me chamam, me chamam, me desconheço. Rapaz, eu vi uns treinos ali no Mato do Lúcio, e eu nunca vi os caras que comer doma de lá. Que pra mim não é doma. Não, adora. Né? Você vai pra você ganhar seu pãozinho de cada dia, rapaz. É melhor você pôr o deitão, velho. Você ia ganhar, pôr o deitão? Pô, já veio que o cara andava, é passar o amarelo assim, rapaz. Jogando a alheia dos meus olhos, apurrado pro lado, e foi inteira. Se você tem taça aqui pra você abrir um cochete, já vai tirar a prinha com o CC, já taiava. A merda taiava ali mesmo. Não, ali é a ideia que... A fazenda, a fazenda, a fazenda, a fazenda é muito difícil. Hoje, tipo assim, hoje, eu tenho um outro macete diferente. Não, não é hoje. Ele dá uma diferente comigo. Nunca se bate. Mas o que que a gente faz? A gente procura trazer, porque eu odeio ele, meu amigo. Eu odeio. Não tem, eu odeio. Já não tem cavalo, não tem tudo. Mas odeio. Odeio trai o cavalo que pula. É, pro serviço. Tem que ser um animal de confiança. Se não for de confiança... Odeio o animal que pula. Se o cara... A bolsa daquele do Mato Grosão lá, você vê o cara tirar o treino, pega esse pau aí, sair batendo na raga, que jeito pra mim é. Mas eu não sei. Porque eu não gosto de parar na raga, também não vou botar na raga do bicho. Mas sempre eu falo do Pão Romário, eu queria que nós tivéssemos a mentalidade que a gente não tem hoje. Sim. 20 anos atrás. Mas a coisa é assim, não tem como, porque é tudo a experiência que precisa. Tem uma na vida. Não tem jeito. Aí, eu falo pra você, hoje, hoje, eu fui pegar uma bezerrinha e debrei nos telas. Mas não meta mais. E se eu trair pro lá, com o Itagão no chão, vamos botar o TI. Vai botar o TI, porque não aguenta, né? E vamos tomar uma pinguinha aqui. Bora. No nosso amigo.